E aí alunos do nono ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo, vamos lá para mais uma aula de história, falar hoje sobre a redemocratização, a democracia está chegando de novo no Brasil, nas duas últimas aulas falamos sobre a ditadura, esse momento horrível, grotesco da nossa história, e aí hoje nós vamos falar sobre o fim da ditadura militar no Brasil, a redemocratização, como é que foi esse processo, e falar um pouquinho também, bem brevemente, sobre como é que foi esse regime militar no Piauí, quais foram os governos militares, os governadores no Piauí, então vamos lá, tem bastante coisa, aula bem bacana hoje, amanhã vai ser outro dia, olha lá a faixa, a redemocratização, se cantava na rua, a ditadura está acabando, os generais estão findando o seu poder, a habilidade dessa aula, analisar a transição da ditadura para a redemocratização, da ditadura para a democracia, dando fim ao longo período de governantes nomeados pelo poder central, ou eleitos pelo voto indireto, destacando a forma antidemocrática, sem possibilidade da participação ativa da população nas eleições do Brasil, particularmente no Piauí, olha aí, eu botei o Piauí, nós vamos falar um pouquinho sobre o Piauí também, antes de começar essa nossa caminhada aí pelo fim da ditadura, era para a gente ter falado disso na última aula, só que não tinha mais tempo, então vamos lá, a questão da resistência indígena e negra durante a ditadura, muito importante isso, existia sim uma grande resistência desses dois grupos, e aí você vai entender por quê, questão indígena primeiro, o governo militar, ele tinha esse modus operandi, vamos dizer assim, esse modo de governar, onde eles queriam fazer grandes obras públicas, né, e aí, algumas dessas obras públicas grandiosas, que custaram muito dinheiro, né, nos cofres brasileiros, que até hoje não foi pago, isso aí esbarrava no interesse dessas populações indígenas, tá bom? Então, olha lá, a construção, por exemplo, das hidrelétricas de Taiputo, Curuí, a estrada transamazônica, que nunca nem foi terminada, mas você está vendo aí a imagem ao lado da abertura dessa estrada transamazônica, né, ligar aquela região, né, ao restante do país, através dessa transamazônica, né, tudo isso aí esbarrava no interesse, né, dessa população nativa, porque invadia o território deles, dessas populações, tá, dessas populações. Então, gerou graves conflitos, né, olha lá, remoções forçadas, uma coisa que era muito comum também, vários relatos, depoimentos, né, dessas lideranças indígenas, que diziam que o governo militar, ele, eles, como se fizesse uma, lançavam epidemias nessas, nessas, né, aldeias, pra ver se eliminavam esses povos indígenas, né, então, é, era uma crise de abastecimento, tá, tudo isso aí pra minar essa resistência, né, dessas populações a essas obras, que acabavam invadindo o território deles, tá bom? Então, existia uma grande resistência, foi, ó, durante esse período se criou, né, essa primeira organização de caráter nacional dos índios, né, que é a União das Nações Indígenas, a UNE, né, em defesa dos direitos da população indígena. Depois, quando a gente estiver falando já da redemocratização, você vai perceber que essa população indígena também tá presente nesse processo de redemocratização, na elaboração da Constituição, né, democrática de 1988, nós vamos falar hoje, ela tá lá presente, né, então, ó, e aí do lado da população negra, né, também a organização do movimento negro unificado, né, desse período, o MNU, tá, então, fazer uma forte crítica nesse momento aquelas teorias de mestiçagem, da ideologia de democracia racial, que no Brasil não existia essa coisa de racismo, não, que aqui todo mundo se integrou, lá do Gilberto Freire, né, que o Brasil era uma nação mestiça, então não existia essa ideia de racismo, e aí esse movimento negro bate forte nessa ideologia, existe racismo sim, você tá vendo, você vê todo dia, então, essa ideiazinha de que não existe racismo é uma teoria lá, criada, né, lá no, nas décadas de 40, 30, 40, né, então, pra tentar eliminar isso aí, gente, se a gente for falar disso aqui, aquela questão da abolição, né, já da abolição para os primeiros anos de república, né, gente, foi o verdadeiro massacre, tá, a abolição não libertou ninguém, tá, aquilo ali é tudo uma grande farsa, então, se você for perceber a população negra desse país, ela dá abolição para frente, eu acho que a ideia do governo não era da liberdade, não, era exterminar essa população, tá, desaparecer com ela do Brasil, é aquela, uma das teorias que também faz parte disso aí, aquela teoria do branqueamento, né, de começar a trazer gente de fora para o Brasil, para ver se, tira essa imagem de fora de que o Brasil era um país negro, né, então, essa falta de assistência, né, ao ex-escravo, então, tudo isso aí foi criticado durante esse período da ditadura e foi duramente reprimido também, então, essa população negra ia para as ruas para debater essas questões e era duramente reprimida também, tá, então, tinha essa questão da valorização das raízes negras e africanas que o movimento fazia, já lutavam por aquela questão da educação, de inserir, né, na educação a história, né, as raízes negras, africanas, dentro da nossa história, e só virou lei, sabe quando? Em 2003, isso aí, para você ter uma ideia, nós estamos falando do contexto de década de 70, 80, em 2003, se transformou em lei, você inserir essa história africana no nosso país, nos currículos escolares que eu estou dizendo, então, é uma política mesmo de exclusão, de racismo que está aqui presente. Nos anos 70, você vê uma explosão da black music, né, mais para o lado cultural, olha lá, o Tim Maia, o Tony Tornado, que vão também evidenciar essa luta contra a discriminação racial, né, a black music, eles trouxeram lá dos Estados Unidos, inseriram aqui, tá, fizeram um movimento bacana, Tim Maia, o Tony Tornado. Olha lá, o regime militar no Piauí, tá, então, como nas outras regiões do Brasil, não foi diferente o Piauí. Então, teve a cassação de mandatos, né, especialmente, né, daqueles ligados ao partido do Jango, João Goulart, no PTB, então, isso aqui é início, né, do regime militar. O Temístico, Sampaio, Chagas Rodrigues, Celso Barros, Pais Landins, todos eram políticos que estavam ligados, né, a esse grupo e que acabaram perdendo seus mandatos, né, como em outras regiões aconteceu também, né. As grandes obras públicas, como eu falei, marca desse período ditatorial, né, a usina hidrelétrica de Boa Esperança, né, construída entre 1964 e 1970, em Guadalupe, sul do Piauí, pelo governador Elvídeo Nunes, né, o Elvídeo Nunes era o governador na época, tá, pra substituir aquela usina lá de carvão, foi construída a de Boa Esperança, né, que a energia elétrica, né, era, aqui não, como não existia essa usina tinha, se usava a usina de carvão pra produzir a energia. Tinha repressão aos opositores do governo, por isso que eu coloquei essas duas imagens aí, que é aquele centro de artesanato, né, ali no centro, na praça Pedro II, né, onde tem o centro de artesanato, ali era o quartel general, né, onde ali você tem alguns daqueles estandes, né, de venda, tem os porões, né, onde se levava os opositores e torturava-se os opositores. Você que nunca visitou, pode visitar lá, que você vai ver, tá lá, no centro de artesanato. Um dos governos aí mais, né, importantes durante esse período foi o do Alberto Silva, né, governou de 71 a 75, então ele realizou muitas obras durante o mandato dele, né, muito por conta dessa questão do dinheiro chegando, né, aí é governo Médici, né, o famoso milagre econômico, então tá lá, ó, o eixo rodoviário, né, o Y, né, que a gente chama, Corrente Floriano, Picos, Teresina, Parnaíba, né, então esse eixo rodoviário, ele vai construir, né, a Maternidade Evangelina Rosa, que tá hoje caindo aos pedaços, mas foi ele que construiu, a de Picos também, né, o Terminal de Petróleo ali no Dirceu, você que mora na região do Dirceu, foi o Alberto Silva, o Dique do Puti, você que mora na região norte, tá, a Ponte do Jandira, lá em Parnaíba, também obra do Alberto Silva, ele levou energia elétrica lá pra mais de 34 cidades, né, do Estado, o Monumento dos Heróis do Gene Papo, né, em Campo Maior também, obra do Alberto Silva, a Avenida Miguel Rosa, que liga a região sul à região norte, né, da capital, a Ufip também, rapaz, é muita coisa, o Alberto Silva fez coisa demais, né, o Estádio do Albertão aí, ó, tem aí ao lado, né, são obras todas do governo do Alberto Silva, entre 1971 e 75, pois ele vai ser reeleito, né, aqui os outros governadores do Piauí durante a ditadura, o Dirceu Arco Verde, né, de 75 a 78, construiu muitas escolas, né, hospitais, aí incluindo o de Parnaíba, né, que recebe o seu nome, né, o Hospital Dirceu Arco Verde lá em Parnaíba, a Unidades Mistas de Saúde, o Ginásio de Esportes Verdão, ali no centro da cidade, o próprio Centro Administrativo do Estado de Terezina, ali naquela região da Tabuleta, né, tudo obra do Dirceu Arco Verde, de 75 a 78, aí alguns outros, né, o Lucídio Portela, tem a figura do, desculpa que eu acabei até não falando, do Petrônio Portela também, era uma figura muito importante, tinha uma relação muito forte com os generais militares, né, com o Geisel, né, conseguia trazer muita coisa pro Piauí, né, chegou a ser ministro também do, do, no governo do Geisel, articulou aquela questão da anistia, o Petrônio Portela, muito importante também, figura muito importante política do Piauí ligada, né, a esses governos militares durante esse período, né, o Hugo Napoleão que governou de 83 a 86, né, o próprio Alberto Silva depois acaba sendo reeleito, de 87 a 91, quando ele vai construir a Poticabana, tá bom? Esses aí são alguns dos governadores do Piauí durante esse período, agora vamos lá pra nossa sequência, pra gente encerrar esse assunto de ditadura, passando pra democracia, o governo do Figueiredo foi o último general militar, né, que governou o Brasil de 79 a 85, também quase não acaba, né, o governo dele, lei da anistia, que foi aprovada durante o governo dele, 1979, tá, durante o governo dele também, nós vamos já falar da lei da anistia, a reforma partidária, né, com o fim do bipartidarismo, né, naquela democracia imaginária dos generais, né, e aí o surgimento de novos partidos políticos, o retorno de alguns, né, olha lá, o PT surgindo nesse contexto, o PDT, o PTB voltando, né, então acabou aquele bipartidarismo, que só tinha Arena e MDB, né, então ali começa novamente os partidos políticos, ainda durante o governo do Figueiredo, o João Batista Figueiredo, o último general militar. Eleições diretas pra governadores, governadores, em 1982 é aprovado, né, então governadores em 82 já começavam, né, as eleições diretas com a participação do voto popular. Durante esse período existe uma crise econômica imensa, já era o fim do milagre econômico, não tinha mais milagre econômico no governo do Geisel, o Figueiredo só pega a rebarba com uma inflação lá de 250% ao ano, é pequena, perto do final da década de 80, que já tinha ultrapassado os mil por cento. Olha lá, a anistia, a questão da lei da anistia que eu falei pra vocês, vai-se ampliar os debates, obviamente, durante esse contexto aí, ainda no governo do Geisel, da anistia, né, que era a ideia de perdoar os crimes de todos os lados, né, durante a ditadura militar, né, então quem tinha sido preso, quem era preso político, quem tinha sido exilado, então era como se passasse uma borracha a lei da anistia, né, perdoando todo mundo. Então teve essa ampliação dos debates, o movimento feminino, né, pela anistia, né, foi organizado, o Comitê Brasileiro pela anistia, tudo durante esse contexto, né, até que em 1979 foi aprovada a lei que concedeu essa anistia a todos que cometeram crimes políticos ou eleitorais e aqueles que sofreram restrições em seus direitos políticos, em virtude dos atos institucionais e complementares, entre 1961 e 1979, tá, essa anistia perdoou inclusive os militares, tá bom, então acabou passando a borracha, como se não tivesse acontecido nada, quem torturou foi perdoado, quem foi torturado foi perdoado também, né, um dos erros, né, dessa lei da anistia aí, que o torturador não podia ter sido perdoado, né. Olha lá, a campanha pelas diretas já, ainda em 1983, começou novamente, esse debate da democracia já estava forte, e aí o político Dante de Oliveira, lá do Mato Grosso, né, deputado, propôs essa emenda, né, para as eleições diretas para presidente, e aí ela se fortaleceu demais, tinha muita manifestação pública a favor, já estava se votando para governador, né, prefeito, faltava presidente, então teve uma manifestação imensa no país pelas diretas já, aí ao lado, né, tem a imagem, né, milhões de pessoas indo às ruas, pedindo, né, eram grandes comícios mesmo, showmícios que a gente fala, né, tinha figuras do mundo do esporte, do mundo artístico, políticos, eram showmícios mesmo, né, mesmo assim a emenda não foi aprovada, então foi uma, em 84, né, ela foi, não teve a votação necessária, né, e aí acabou sendo derrotada, as eleições seriam indiretas, né, mas seria a primeira eleição indireta que não teria um general disputando, foi o Paulo Maluf, que era civil, mas que estava disputando pela Arena, que era o partido da ditadura, e o Tancredo Neves ficou ao lado, né, pelo MDB, e durante essas eleições indiretas ainda, o Tancredo Neves venceu a disputa, mas, mas não assumiu a presidência, porque ele morreu antes da posse, rapaz, que frustração gigantesca, um país que passa 20 anos não tendo direito de escolher o presidente, nas diretas foi derrotado, mas pela primeira vez um candidato que não era general, não era militar, tá lá, mesmo de forma indireta foi escolhido e o povo ficou eufórico, né, acabou, né, a ditadura do Tancredo Neves era uma figura importantíssima política já desde o Getúlio Vargas, né, então ele acaba tendo uma complicação, né, ele tinha um câncer, né, no estômago, e ele, dias antes da posse dele, o cara bate as botas, gerando uma frustração gigantesca nesse país, que foi as ruas mesmo comovidas com a morte do presidente, né, muito pela aquela questão, é o presidente que, que presidente poderia ter sido o Tancredo Neves, né, a gente dormiu com o Tancredo Neves eleito e acordou com o Sarney presidente, né, olha aí uma coisa, vou abrir aqui um link pra Copa do Mundo de 1982 na Espanha, porque eu gosto de futebol, a seleção brasileira voltou desde a década de 70 lá, no tricampeonato de 1970, o Brasil não jogava mais aquele futebol lindo, arte, né, do Pelé, voltou a jogar em 1982, essa seleção fantástica, que pra mim era melhor do que a do Pelé, jogava um futebol maravilhoso, empolgante, tá, e que hoje é espelho pra muitas grandes seleções e grandes clubes do mundo, né, a seleção que era comandada pelo Pelé Santana, tinha jogadores como o Júnior, aquele comentarista da Globo, o Cerezo, Falcão, Zico, que é um deus, o Sócrates, que é outro, jogadores fantásticos, comandavam, né, a seleção, ela arrasou todos os adversários dela na primeira fase, né, aí quando chegou nas quartas de final, pegou a Itália, que tinha um time bem mais ou menos, mas tinha um tal de Paulo Rossi, que fez o Brasil chorar de novo, viu, o Brasil bastava empatar pra ir pra semifinais, era favorito pra ganhar esse Mundial da Espanha, e aí, nesse jogo, o Paulo Rossi arrebenta, faz 3x2, a Itália derrota essa seleção brasileira. É a mesma frustração que nós tivemos com a derrota da emenda Dante de Oliveira, que não deixou nós votarmos pra presidente, e depois, quando acontece ainda a morte do Tancredo, né, meu Deus do céu, esse Brasil sofre, faz a gente sofrer, né, em 1972, a própria Itália seria campeã do mundo, sendo tricampeã, igualando a quantidade de títulos do Brasil, mais futebol, porque eu gosto de futebol. Vamos falar sobre a democracia corintiana, calma, flamenguistas, não precisam ficar nervosos, eu vou falar só um pouquinho da democracia corintiana, tá, porque o Corinthians é um dos pouquíssimos clubes que, durante esse período, tinha uma atividade política, né, aí tá vendo a foto do Sócrates, era o cara que tava na seleção, um jogador maravilhoso, né, professor, o senhor é corintiano? Sim, sou, senão não estaria aqui esse quadro, esse slide, não estaria aqui se eu não fosse, né, a democracia corintiana foi um movimento que surgiu dentro do clube de futebol, então no Corinthians, durante esse período, é o mesmo contexto, década de 80, gente, né, no clube, liderado pelo Sócrates, pelo Casagrande, pelo Zenon, existia democracia já, o país não tinha democracia, mas dentro do clube, todas as decisões, pessoal, eram tomadas de forma democrática, então, se, por exemplo, um clube ia escolher uma cor de camisa, ou ia se concentrar pra um jogo, se decidia com todo mundo, do presidente ao roupeiro que organizava, ou a lavadeira que lavava os uniformes, todo mundo se reunia e falava, vamos lá, é pra concentrar, sim ou não, o sim levanta a mão, o não levanta a mão, democraticamente, então existia democracia dentro do clube, gente, isso aí era o próprio Sócrates, o próprio Zico, esses grandes jogadores da época, faziam parte daquelas manifestações pelas diretas já, né, o Zico, o Zico não, o Sócrates, ele dizia, né, durante esses comícios da direta já, se não fosse aprovada, ele ia embora do país, e infelizmente ele foi embora, porque não foi aprovada, né, ele deixou o meu Corinthians, foi jogar lá na Fiorentina, na Itália, onde ele virou Deus lá também, né, o Sócrates, e o Corinthians não ganhou foi nada, só o Paulistinha todo tempo. Muito bem, o Casagrande também fazia parte, né, o Casagrande, esse mesmo lá do comentarista da Globo também, bom, então aí é a democracia corintiana, você que é corintiano e você que não é, tem que saber o que foi a democracia corintiana, tá, agora sim, vamos falar desse político maravilhoso, que é o Sarney, o José Sarney, tá, que com a morte do Tancredo Neves assumiu o nosso país em 1985, governou até 1980, era o primeiro presidente democrático, né, depois de 20 anos de ditadura, né, seu governo é marcado pelo crescimento da dívida externa e da inflação, tá bom, ele criou o plano cruzado pra tentar acabar com esse, essa inflação no nosso país, né, então ele congelou os preços, olha lá a estratégia, congelou os preços, tarifas e serviços, criou uma nova moeda, que era o cruzado, então pra eliminar os vários zeros, né, do cruzeiro, que era a moeda, tá, então, então um cruzado valia mil cruzeiros na conversão, então pra eliminar os zeros tentar acabar com a inflação, reajuste salarial só com quando a inflação tivesse acumulado 20%, então ele deu uma congelada também nos salários, né, pra tentar segurar a inflação, tudo isso aí, foi o seguro desemprego é criado, né, durante o governo dele, tem a constituição, vixe, deixa eu correr, tinha os fiscais do Sarney que ficavam nos supermercados fiscalizando, porque ele congelou os preços, então no mercado não podia aumentar nada, né, que tinha os fiscais, dá pra ver, se aumentasse pegava multa, tá bom, os fiscais do Sarney, teve uma explosão de consumo, obviamente, porque os preços congelados gera essa procura muito grande, vai ter desabastecimento, inclusive foi muitos acusados, muitos supermercados eram acusados, grandes produtores eram acusados, né, de esconder o que eles tinham, pra o preço ficar lá em cima, ter que aumentar o preço depois, né, teve queda nas exportações, o Brasil vai decretar uma moratória da dívida externa, porque já não conseguia mais pagar, né, na segunda fase desse plano, acontece uma liberação dos preços, mas sob controle do governo, mas antes dessa liberação dos preços, por conta, né, desse congelamento, tudo, a economia dá uma melhorada, sim, e essa melhora leva o MDB a uma grande popularidade, o presidente também, então nas eleições de 1986, pra os governos estaduais, eles ganham quase todas as capitais, quase todos os estados, né, então teve seu resultado. Depois, no segundo mandato, né, no segundo mandato não, quando ele faz a segunda fase do plano, aí libera os preços, aí começa a desandar, né, o governo. Então, olha lá, durante o período que ele governou, né, o Sarney, foi elaborada a nova Constituição, né, democrática, chamada Constituição Cidadã, aí alguns dos direitos conquistados, né, durante esse período, né, que é o estabelecimento da igualdade de todos perante a lei, né, vai, vai, presta atenção aí, que o tempo tá acabando, o direito de voto aos analfabetos, tá, o voto passava a ser obrigatório, né, pros maiores de 18 anos e menores de 70 anos, 16 anos já podia votar, mas era facultativo, tá, então aí o voto se tornava obrigatório. Maior assistência aos trabalhadores, ó lá, abono de férias, seguro desemprego, décimo terceiro, multa de 40% pras demissões sem justa causa, licença maternidade de 120 dias e paternidade de 5 dias, tudo isso aí, direitos conquistados pelos trabalhadores, numa forte reivindicação lá na elaboração da Constituição. Os direitos dos povos indígenas também e quilombolas na regularização de suas terras foi garantido na Constituição, artigo 231, a ampliação das atribuições do poder legislativo e a limitação do executivo, né, reflexo da questão dos anos de ditadura, a condenação de práticas discriminatórias, né, como racismo, exigência do movimento negro. O racismo passa a ser um crime inafiançável e imprescritível, não importa quando ele vai ser julgado, ele não vai ser arquivado, né, como a gente poderia dizer assim popularmente. Também a Constituição garantiu a liberdade de expressão e a iniciativa popular para a criação de novas leis, tá, e o Ulisses Guimarães segurando o texto da Constituição. Então, vamos lá, resumo da ópera, para a gente encerrar essa aula, maravilhosa, né, redemocratização no contexto geral, essa posse do Sarney, ela colocava fim à ditadura militar, tá bom, deixava os brasileiros muito esperançosos com o futuro, né, deixava. Essa nova república que surge com o Sarney, lá em 85, ela conquista uma estabilidade financeira, sim, a gente vai ver nas próximas aulas que realmente a economia, ela vai começar a se estabilizar, que era um desastre completo. O final dos anos 80 era um desastre. Mas, ainda existem crises e dois impeachment presidenciais, bom, olha lá, não conseguiu reverter a pobreza e a desigualdade social no país, nem políticas públicas eficientes na saúde, educação e segurança, né. Recentemente vai surgir novamente o discurso da moralidade, do combate à corrupção. Então, essa é a nova república, para a gente encerrar a nossa aula, essa mensagem aí, provérbio ilandês, de novo, quando está certo, ninguém se lembra, quando você está errado, ninguém se esquece, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal do Nono Ano, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho